Mas, foge-me ao controle. São como meias coloridas num frasco de vidro transparente, incubadora de cedas. Espero o momento certo para calçar cada cor, e ali impõe-se ao meu corpo. Visto azul, e foge-me ao controle. A verde e... No dia do negro, o controle, assim como um amante comprometido, foge-me. É o arco-íris a se esvair por entre os dedos dos meus pés, cor a cor, deixando-me sozinha. Então, despida, torna-me branca.